O Maravilhoso Mundo de Disney Volta Já Aqui sou eu, uma princesinha formada na faculdade Bem-vinda de volta a Genove Seja bem-vinda, princesa A princesa deve se casar antes que possa assumir o trono Sua tarefa é como deixar uma monstria para ela como pode ser uma relação de verdade Como faremos isso acontecendo? Como o parlamento espera que me apaixone em 30 dias? Faz parte de uma antiga tradição genoviana É como um grande truque Detesto você Eu detesto você O Diário da Princesa 2 Eu declaro que qualquer uma pode ser uma princesa hoje Hoje, oito da noite Maravilhoso Mundo de Disney O que é a monópole de um jogo de cartas? Dinheiro Negociações Títulos de fósseis Divertido Dinâmico Onde tudo pode acontecer Um novo jeito de jogar monópole Conheça esta grande novidade Monópole de um jogo de cartas O jogo original rápido O mais novo sistema portátil da Nintendo Divirta-se com duas câmeras Uma interna direcionada a você E outra externa Personalize suas fotos usando lentes interativas Você pode mudar a velocidade e o tom da música ou das gravações Navegar na internet E baixar jogos pela loja Nintendo DSi Divirta-se ainda mais com duas telas maiores Nintendo DSi O que você e eu vamos fazer? Vamos chegando, criançada A aula de sorvete e a igreja Chegaram as Putty Pups Você vai fazer o maior sucesso com cada uma delas Levar seu cachorrinho pra passear Agora vai ser irresistível Putty Pups é mais que diversão É Candide Você vai amar Furial Friends Os Furial Friends recém-nascidos acabaram de nascer E tudo o que eles mais precisam é de um dono É só alimentá-los, dar muito carinho e pronto Eles ficarão super felizes e não vão parar de brincar Já pensou em um nome para o seu? Furial Friends Mais que bichinhos Seus amiguinhos de estimação Furial Friends Faça o safari mais fofo com Furial São lindos Um tigre branco, um leão e um leopardo Eles se movem e fazem nudinhos Toda vez que você faz carinho Divirca-se com seus melhores amiguinhos Eles adoram brincar Filhotes recém-nascidos Furial É pra Gulliver Não basta ter a melhor estratégia É preciso arriscar Chegou o Wask Várias maneiras de se jogar Partidas de rápida duração E neles a flor da pele Só os melhores sobrevivem em Wask Um jogo original rascado A PB Kids ama a natureza E você? Eu também Então imagina uma floresta fofa como esta Os bebês tão inquietes Olha Eles estão dormindo PP Kids Porque brincar é coisa séria Barbie Girl Ensine o bebê Tony A ficar de pé Faz bebê São doce barbe Pra andar Você tem que ajudar Faz bebê Isso aí Bonitinho E desajeitado O bebê está com fome Que lindinho Você ensinou o bebê a andar Agora ele adora passear Anda, anda sem parar Barbie Girl Boneca Barbie com calma e filhote Que andam de verdade Macaquinho maluco Que pensou pra valer Sua liga e seu cabelo vão crescer E batendo palmas ele vai criar Baranas e outros bichos Que vão te arrepiar Imagina criando em casa Macaquinho maluco da feira O Natal chegou Comemore com músicas empolgantes Risadas e muita diversão O maravilhoso mundo de Disney Disney está de volta Vou encontrar aqui Liga